Boa noite. Nesta semana, um homem de 50 anos foi sequestrado na Angola, após ter suas galinhas assassinadas por um apresentador de televisão. O homem foi identificado como Dom Ramon Madruga, que morava na região da Vila do Chaves. As autoridades angolanas já estão investigando o caso. Chaves, eu descobri um jeito de derrotar o Super Idol. E Super Idol? Super Idol. Você acabou de perder os seus créditos sociais. Ufa, se não fosse pela minha inteligência. Me vere. Diga a Chaves. Por que o seu Madruga ainda não voltou? Não sei, mas já era pra ele ter voltado há muito tempo. Estou começando a ficar preocupado. Então vamos atrás dele. Tudo aconteceu conforme o meu plano. Faustão, por que está fazendo tudo isso? Meu servo Tico, que explique para ele. Tudo bem. Após o Chaves chamar de Nalto Pereira para banir o Faustão, Faustão foi para o Universo Paralelo. Mas o Negunei era o governante dessa dimensão. Sabendo da triste humilhação de Faustão, Pico nem resolveu ajudá-lo a voltar pra terra. E também deu mais poder pra ele. Agora o Faustão está muito mais poderoso. Fiz falar de tudo pra se vingar do seu Madruga e do Chaves. Então quem foi que deixou aquele bilhete? Foi eu mesmo, seu Madruga. Fiz você e sua turma virem até esse lugar. São para Carime na minha armadilha. Graças ao Negunei. Me libertei do barimento. E agora quero ver todos vocês. Leados. O que você está fazendo? Estou ligando para a polícia. Ela vai nos ajudar a procurar o seu Madruga. Ninguém vai ligar para a polícia aqui, Béria Tenório. Boa tentativa. Mas eu trouxe outro celular. Não contavam com minha associa? Você vai morrer agora a chave. Não fez bem com você, Béria. Você fez. Não contavam com minha associa? Como você fez isso? Chaves e Béria, preciso falar com vocês. Não temos tempo pra conversa. O seu Madruga está desaparecido. Mas é por isso que eu vim até aqui. Agora pouco, viu, seu Madruga? Ele ficou atravessando um beco. Eu achei aquilo muito estranho. Então fui seguindo eles. Chegando lá, eu pude ouvir os gritos do seu Madruga. Junto com a risada maléfica do Faustão. Peraí. Você disse Faustão? Isso mesmo. E ele ainda está curioso com vocês. Obrigado pela informação, Horoxi. Agora vamos atrás do seu Madruga. O que? Porque eu sei que ele faria o mesmo pela gente. Meus servos preparam um prato delicioso de galinhas embolanas para mim. Tudo bem, Lorde Faustão. Tudo bem, Lorde Faustão. Eu também quero galinhas embolanas. O que está acontecendo? Eu também posso me transformar num caminho no tático. Mais do que? Eu vou te salvar, seu Madruga. Vocês são mesmo patetistas. Nós gostamos do tempo. Agora você não está para de nós. Nós estamos. O que está acontecendo?